Pegou! Vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, hum, escapou, cara! Pegou! Caramba, que que é? Que que é que pegou aqui? Olha lá! Tava no fundo, cara, ela tava no fundo! Olha lá, cara! Ah, meu amigo, vem! Uh, escapou! Jatoarana, bonita, cara! Pegou lá no fundo, ô, Lucas! Eu testei tudo aqui, menos a de fundo! Pessoal, continuação aí dos vídeos anteriores, eu acho que esses quatro últimos vídeos aí foram gravados tudo no mesmo dia, só pra vocês terem uma ideia, né? E a gente parou nessa cachoeira agora que escapou o peixe, pensa na... pensa no vídeo que tem peixe escapando! E a gente vai remar todo esse pedaço de água mais calma aí, até chegar na próxima cachoeira. Que é a cachoeira Buriti do rio Paxiúbo. É um lugar, assim, onde a vegetação alcança até onde os olhos da gente chegam. É um lugar incrível, assim! Eu já pesquei em vários lugares, assim, com uma mata preservada, mas esse lugar aí é fantástico! Variedade de espécie que tem aí também, né? Deixei na descrição do vídeo aí, o contato aí da pousada Perassu, pra quem quiser conhecer, né? E na época de setembro, agosto, setembro, é a época que a gente pescou nesse lugar aí, né? Esses vídeos foram gravados em setembro, né? Que o rio tava mais baixo e tal, e proporcionou uma pescaria de caiaque bem legal. Então a gente vai remar, ó, até chegar ali, ó, nessa cachoeira aí, tá vendo, ó? São vários ângulos, vários lugares de pescaria, nós vamos ter que deixar o caiaque aí e seguir pescando andando. Andando pelas pedras, andando pela mata, vai ser uma pescaria bem legal. E mesmo assim a gente não vai conseguir explorar tudo isso aí, porque é muito lugar pra pescar num dia só. E você vê, nós já praticamente passamos do meio-dia aí, então a gente tem mais um meio-período pra pescar. Ali eu deixei o caiaque, ó, já vinha atravessando, andando, batendo isca, pra variar os peixes escapando, pegando, levando a isca, né? E é muito legal essa parte aí que a gente deixa os caiaques e consegue ir pescando, batendo isca e tal. O Lucas tá ali também já arrumando o equipamento dele pra poder vir, pra poder pescar. Se você observar no outro lado ali, você vai ver um monte de peixe nadando, que eu só consegui ver agora com a imagem do drone. E aí a gente veio, né, caminhando e pescando sobre as pedras e tal. E como eu falei pra vocês, pensa num lugar que teve muita, muita ação. Mas eu... Não era meu dia de pegar o peixe, pensa num dia que escapou o peixe, gente. Olha aqui a raia aqui, ó. Lucas! 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 Vem que vem um negócio. Rápido que senão você vai perder. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, 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 vem cá. Vem cá, 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 vem cá. Galera, olha o tamanho da raia aqui, ó. Olha o tamanho dela aqui, ó. Aqui, ó. Ela tava se enterrando aqui, cara. Ela tava aqui, ó, se enterrando assim, ó. Aí eu ia te chamar pra você ver como que ela se enterra. É que ela, quase que ela some da visão. Pegou! Vem cá, garota! Caramba, mano. Caramba, mano. Capou duas aqui já, Lucas. Olha aqui, ó. Olha o cardume que saiu debaixo da pedra, cara. Umas trezentas. Que louco. Pegou! Vem cá, vem cá. Nossa! Entra na mata agora aqui. O Lucas tá vindo ali, ó. Bastante cuidado. Bastante, bastante cuidado. Bastante calma. E aqui a gente tem que tomar cuidado mesmo, mesmo. Muita calma aqui. Muita calma aqui. Muita cuidado, muita cuidado mesmo. Muita calma aqui. Muita calma aqui. O que é o que é que está indo para trás? O bichão está devagar demais Ó, lá no Buiu Sul Lá no Buiu Sul, toda hora a gente vai fazer isso aqui Toda hora lá no Buiu Sul nós vamos fazer isso aqui O que é? Eu não vou meter minha cara ali, não Eu vou só jogar de baixo ali, entendeu? Porque, você está entendendo, né? Vem aqui ver as jatoaranas Vem aqui para você ver Vem aqui, rápido, rápido Então você não vai ver Você vê o que eu estou falando ali Na flor d'água ali Você está vendo? Você está entendendo? Porque aqui a gente não pode meter a cara Olha lá, está indo É que essa isca aqui Pode jogar uma lá Cadê a superinha? Sacar a superinha aí? Essa daí, não, está na sua vara aí Está na sua vara aí Só você jogar ela Você conseguir jogar ela assim ali Você vai pegar, com certeza E lá no Buiu Sul Só que fica assim Um poço desse aí com umas 12 Olha o tamanho daquela ali Olha o tamanhão Olha o tamanhão Você viu? Você viu a grandona agora, né? Lindo arremesso Lindo arremesso Lindo arremesso Esse eu acho que é piranha Piranha É, grande Vem cá, garoto Vem cá, menina Cara, pegou na caída Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Olha lá, olha lá Olha a perseguição ali, ó Olha, olha Alguém está perseguindo ela Piranha querendo pegar? Vem cá, vem cá Não deixa a piranha te pegar, não Vem, vem, ligeiro, ligeiro Corre Corre, corre Uhul Uhul Olha aí, Lucas Pega ela aí, ó Olha aí, ó Aí, galera Se liga, né Acho que aquela hora Eu estava preocupado com a jatoarana Olha o tamanho das crianças aí, ó As oportunistas que tem aqui, ó Olha o olhão dela, cara Olha o olhão vermelho dela Você está doido Pegou uma dessas para fazer um caldo Essa sem vergonha Vai embora Ficou aqui, ó Agora foi lá Vamos lá pegar as coisas, Lucas Se a gente subir mais Nossa, garoto De novo Olha o tamanho disso, cara Olha o tamanho disso É um pirandirá Pirandirá, cara Pirandirá Veio nela, cara Na tracker Eu não vi, garoto Peraí, peraí, peraí Estica bem a linha Ixi, cortou a minha Eu não posso perder essa isca Vem cá Não dá nada não Essa aqui eu já tiro aqui Já pego a minha outra vara Que está ali Olha aí, cara Olha aí Pô, já está doida Está doida? Estou falando para você Tem pirandirá ali para cima Tem pirandirá Joga reta aí Pegou Pegou, está gravando Olha o tamanho É pirandirá É pirandirá É pirandirá É pirandirá Aqui virou primeiro É pirandirá É cachorrona É Pegou Nossa Vem cá, garota Vem cá Vem cá Vem cá Cadê você Cadê você Cadê você Caramba Uou Só o tamanho disso, cara Olha o tamanho disso Ah, não acredito Deu a volta E ainda está aqui 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 Nossa, cara Gigantesca 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 Na popper, cara Na tracker Pegou na tracker Olha o tamanho disso Nossa Tem um cardume Atrás dela aqui Um cardume delas Cara Olha o tamanho Dessa aqui Que pegou na popper Ela não consegue Pular, Lucas Não consegue pular Muito grande Olha Olha só, cara Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Sera aí Sera aí Que senão o pneu Vai pegar você Vem cá Vem cá Vem cá Olha aí Olha o tamanho Desse peixe Vem cá, garota Vem cá Vem cá Você faz o favor Para mim Coloca na foto Tira uma foto Para mim Com ela Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Nossa Olha o tamanho Cara Vem cá Garota Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Aí Calma Ela tá bem presa, ela não vai escapar Pegou na popper, cara, eu dei uma popadinha Tá bom aí, tá bem legal? Aí, show de bola aí, galera Que linda, ó Essa daqui nós pegamos com a tracker, ó Vamos soltar ela Olha o tamanho, olha o naco dessa jatoarana, Luca Que coisa linda, né, velho? Grande, presta aí o relicate Deixa eu soltar ela aqui, galera, ó Que pescaria, cara Que pescaria, calma, calma Vou soltar você aqui, sem se mexer Vou te soltar aqui também Você já tá olhando aqui, dá mais de 50 cm fácil Vai, vai embora, pode ir Vai, vai embora, vai, vai, vai Linda, cara É nóis, irmão Aí, galera Entramos de novo na selva Agora aqui é mais complicado de passar Muito galho Mas é assim que a gente gosta Tá aí dentro, tá no peito, na rata Ó, cuidado Cuidado com o pau de isquinha aqui Ei, Lucas Vê os peixes é fácil, né? Vê os peixes é fácil Vê os peixes é fácil, né? Muito obrigado Vê os peixes é fácil, né? Vê os peixes é fácil agora A gente gosta Currently é aqui É assim C funny Se inscreva no canal. 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 E ela, e ela, e ela, e ela. E ela, 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 e ela tá no braço? tá mesmo? segura aquela garateia, precisa ela pular aí peraí Lúcio puxa a garateia pra trás aí saiu saiu? ah só tava de levinho, peraí segura aqui segura aqui a tela tá firme aí na sua mão? tá mais ou menos filha da mãe cara saia não isso aqui não escapou não, pegou bem na língua dela é sangue saindo na camisa aí agora vamos tirar uma foto massa aí galera conseguimos soltar ela agora vou fazer uma foto pro Lucas aqui, peraí deixa eu ir pra lá vou pegar aqui pra gente aqui vamos lá vamos lá você não é? vamos lá agora eu Aventou a linha, jogou minha popper fora Olha ela, caramba, será que eu consigo pegar? Jogou ela fora ali, a isca Espera aí que eu vou ver se consigo pegar agora Eu vi então, estou vendo ela É pessoal, eu saí correndo feito maluco nessas cachoeiras e tentar pegar a isca Mas eu não consegui, acabei perdendo ela, acho que ficou presa numa pedra em algum lugar E aí a gente já está voltando, começou a escurecer Pegamos chuva, andamos na mata, vocês viram aí a aventura Aí foi onde a gente deixou o caiaque na segunda parte Nós remamos, demos uma volta na cachoeira e paramos bem aí Mas ainda tem a aventura, acompanha aí Só que não dá para descer sem dar um arremesso bonito Valeu, cara! Escapou Viu como que ela está batendo na popper, cara? Pirandirá arregaçou nela Bem aqui, presta atenção, se você for descer Pode vir na manha aqui Não precisa descer rápido Ele não vai descer, olha aqui Está bem tranquilo mesmo Alinhar bem as varinhas aqui Olha aqui, olha 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 aqui Viu isso aí? Joga bem a água Cara, essa isca aqui tá chamando Esse espirandirá tudo, cara Aí galera E assim termina mais um dia De pescaria Ó o Lucas vindo aí Com esse cenário bonito Tava até comentando com ele agora, dá uma olhada Que coisa linda nessas árvores fazendo uma parede Assim ó Aqui a gente vai descer Descer mais uma cachoeira Levantar os caiaques mais uma vez Depois mais outro barranco Pra gente poder chegar lá Onde tá o barco De lá a gente vai pra pousada Beleza moçada? Fiquem todos com Deus aí E tamo junto E assim termina o nosso dia de pescaria Aí no rio Paxiúba Na pousada Pena Sul Como eu falei foram os três, quatro últimos vídeos aí É um dia de pescaria que a gente fez aí E dessa vez eu levei o drone Pra gente fazer umas imagens melhores Pra vocês poderem ter uma ideia também Como é por cima E pra mim também Porque Eu não sabia que Que por cima era dessa forma Tão bonito Tão cheio de vida E aí E aí a gente já subiu no barco Tá voltando São Acho que dá mais ou menos Uma hora Uma hora e quinze minutos Porque tem que passar bem devagar Até chegar na pousada E o que mais me impressiona Nessa localização aí Que eu não canso de falar É a amplitude dessa floresta É muito É muita mata gente É incrível É incrível esse lugar Vale a pena conhecer Agradeço cada um de vocês aí Por ter assistido O pessoal que compartilha nossos vídeos Que curte Que comenta Obrigado de coração mesmo Fiquem todos com Deus E vou deixar vocês com essa imagem bonita aí Desse lindo por só